mantras a maneira mais poderosa de criar o que você deseja encontrei apenas uma maneira que funciona os sons os mantras só existe uma maneira que pode penetrar profundamente em seu dna agora que você sabe que o dna é um você real não é que todo o seu corpo mente essa estrutura é você até o dna é você tem tudo dentro de você é a maior descoberta dos yogis da índia que esses mantras são consciência pílulas pílulas de consciência se você deseja prosperidade siga este mantra continue cantando 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 como robert de niro robert de niro robert de niro e isso muda sua consciência não há outro método que achei útil do que o uso desses sons esses sons são chamados de beija em sânscrito beija significa sementes assim como uma semente carrega toda a árvore dentro de si embora não vejamos a árvore dentro da semente o mantra carrega todo o poder em si mesmo em forma de miniatura existem mantras para prosperidade existem mantras para a saúde existem mantras para desenvolver habilidades 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 diferentes diferentes existem inúmeros mantras existem palavras semente você não precisa entender como funciona porque não funciona no nível da mente funciona no âmago da sua consciência e o método é muito simples você simplesmente fica repetindo isso indefinidamente até se tornar o som você e o som se tornam um e o mesmo e isso é muito simples então porque as pessoas não estão usando as pessoas não estão usando porque não há compromisso se você não usar essa ferramenta não haverá resultados mas se você se comprometer com esse processo na década de 1920 Yogananda estava aqui disse ele as mesmas coisas não é algo novo o que estou dizendo ele disse vá para o seu quarto e medite sobre isso e o diretor é o mesmo você se torna como você pensa no momento em que você pensa que esses sons de prosperidade você está criando prosperidade é como se você tivesse água e gelo a água vai virar gelo em algum momento quando estiver no freezer então vai demorar algum tempo para você manifestar a realidade física porque causa e o efeito é interposto pelo tempo da mesma forma que leva tempo para a água se transformar em cubos de gelo você começa com esses sons e em seguida esses são apenas os primeiros passos e é um passo importante na minha opinião nenhuma espiritualidade durará muito até que você se estabeleça em uma situação onde não há preocupações financeiras você sabe que se senta para meditar imediatamente você pensa sobre suas contas de cartão de crédito e as contas que você tem que pagar e o número de problemas vem e incomodam e você quer correr você nem consegue meditar você só quer ir ao telefone e ligar e fazer alguns planos de pagamento ou tentar obter outro trabalho e isso é uma realidade e não podemos ser apenas filosóficos sobre isso é por isso que me dá imenso prazer ensinar essas técnicas de prosperidade porque não haverá tranquilidade duradoura se você não tiver liberdade financeira portanto a liberdade financeira estabelece a base para a tranquilidade vou dizer que todos deveriam se tornar milionários não é necessário mas todos não devem se preocupar com como vou pagar as contas e a vida tem muito a oferecer além de se preocupar de manhã à noite todos os dias este problema muitos anos atrás dei uma meditação a Wayne Dyer naquela época eu tinha um cabelo muito comprido um dia eu estava indo para um seminário em Los Angeles algum lugar perto de Los Angeles alguém estava me levando até lá e um grande ser apareceu diante de mim e disse essas pessoas estão sofrendo muito eles não sabem como ganhar dinheiro e aqui está essa técnica simples e você deve ensinar essa técnica para eles e essa técnica é a meditação a que dei a Wayne Dyer e depois ele pegou essa técnica e agora mais de um milhão de pessoas praticam isso a meditação essa meditação é sobre o segredo da criação é uma técnica muito simples isso explica para você o segredo da criação como você cria? você cria em extremo estado de êxtase o êxtase é o pré-requisito para a criação não a miséria o êxtase é o pré-requisito para a criação até a procriação ocorre em estado de êxtase um bebê é criado isso é o que Cida me ensinou quanto mais gostei você deixar aqui nesse vídeo mais vídeos como esse eu vou trazer aqui para o canal essa é uma forma que você me mostra que você está gostando dos conteúdos que eu estou colocando aqui no canal e lembra de deixar o seu comentário me dizendo qual foi a grande lição que você aprendeu no vídeo de hoje então é isso muito obrigado e até mais até mais até mais